Petalã de Javã. Tempo que eu não gravo, vou tentar gravar mais um aqui. Tentado tocar essa música numa versão mais simples e tem um acorde que eu finalmente consegui achar uma versão melhor. Mas vamos lá, vamos ver, tocar um pouquinho de Javã. É a luz que me enriqueça asas do meu destino, clareza do tino pétala, de estrela caindo bem devagar. Oh, meu amor Viver dentro do sacrifício feito em seu nome Quanto mais desejo um beijo, um beijo seu Muito mais eu vejo gosto em viver Viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Invade E fim Viver 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 Viver